eu sou sandálias e agora vou abrir aqui juntei 16 16 pacotinhos agora vou abrir aqui pra vocês eu ganhei o eco ou não sei lá e lá tô confuso agora e aí eu ganhei o eco a nossa eu ganhei o eco eu não acredito que eu ganhei o eco eu tava pensando já acho que um dia eu vou comprar ele oi que paquine eu ganhei o eco eu ganhei o eco no final do ano nem imaginava uma coisa dessa crimson valeu crimson valeu nem lembro que pacote foi esse aqui de onde veio e aí e aí o flying dead é raro Tem do Outbreak, tem 3 do Outbreak Vou fazer em 2 vídeos galera, então, vou abrir o 8 Pô, não imaginei ganhar o Echo Caralho, que massa, que bonitinha Tem Epic, Sept Semia O Twitch, vai pra Twitch também, é só na 12 eu acho Vou abrir o próximo 4 agora Deu mal Invasão parasita Amuleto universal, que massa também Amuleto louco pra caralho Amuleto louco pra caralho Para o quinto Demora um pouco, ele pensa, ele fica pensando aqui Fica pensando, hein, foda A finca Caralho Precisa atuais, tem 11 Então, abri 5 lá, vou abrir mais 3 aqui, galera Não sei se tem diferença de cor do cartão Deus morto Esse que eu jogando Esse pato eu jogando 6, vou abrir mais 1